E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Nesse vídeo eu vou estar mostrando os containers que eu acumulei assim durante o tempo para mostrar para vocês. E nós vamos abrir cada container que a gente ganhou. Então conforme você vai jogando uma vez por dia e acumula 2 mil de experiência, você ganha um container. Aí tem mais além desses 7 containers, então vamos abrir eles para ver os presentes que eles dão. Esse primeiro foi mais ou menos 100 mil de créditos e algumas bandeirinhas que servem como alguns upgrades adicionais. Eu recebi esses prêmios que dá para também colocar na embarcação. Ganhei algumas coisas assim, alguns itens que dá para... Bom, eu cliquei assim para abrir tudo de uma vez, né? Então ganhei tudo aquilo, né? Então depois vocês dêem uma olhada. Esse aqui é o mapa polar e eu estou jogando novamente com o cruzador nível 1 L. Aí vocês vão falar, ah, mas você já jogou, né? Mas tudo bem, eu estava jogando assim com as novas embarcações que eu acho que o último vídeo foi com os Destroyer, né? Aí eu morri assim com tanta facilidade, logo assim desde o início e falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, né? Então eu falei, deixa eu dar uma praticada, né? Com o cruzador nível 1, né? Com, teoricamente falando, os iniciantes. Para ver assim, como é que estava a minha jogabilidade. Treinar o meu tiro novamente, né? Pois eu estava assim, errando muito. E três também, mas para levantar um pouco de moral, né? Porque, nossa, eu estava me sentindo dessa muito mal. Por isso eu estava jogando muito, muito mal, né? Com os Destroyer, né? Então vamos assim, praticar um pouco com o cruzador nível 1 L. Esse mapa assim é... É basicamente assim, tem uns dois círculos, né? E cada um vai ter que tentar invadir a área do outro, né? E vamos ver aqui. É, já estou errando assim um pouco. Os tiros. Aí deixa eu usar aqui a ilha para servir um escudo. Aí já vou assim em direção da ilha. Conforme assim está um pouco distante, fica difícil você acertar as embarcações, né? Ai, caramba, estou errando. Deixa eu pôr um pouco aqui mais para frente. Vamos? Pelo menos um tiro. Puts, estou errando todas. Esse aqui que está mais perto, então eu tenho mais chances de acertar, né? Aê! Finalmente. Aí tem essa ilha protegendo, então meio que eu fico... Ai, nossa! Colidi, né? Com o meu colega. Aí eu acabei virando um alvo fácil, né? Mas deixa eu sair daqui. Coloquei potencial full, né? Para tentar sair dessa... Desse estado, né? Vou tentar acertar o de trás, porque para não tentar acertar o meu colega, né? Então vamos focar nesse aqui. Aí vocês viram que eu coloquei o barco de lado, Pois assim eu teria disponibilidade em vez de dois. Eu tenho disponibilidade de quatro tiros. Então é bem melhor. Aí, vamos lá. Aí! Aí! Ah, só mais um tiro, acho que já matam. Aê! Beleza! Bom, não fui eu que matei, né? Mas eu contribui bastante para isso. Acho que estava 3x2, né? Mas a gente está virando aqui o jogo, né? Assim, da área tinha uns 3x4, mas eu e meu colega a gente está conseguindo dar conta do recado. É, o bom é que os caras não estão mirando em mim, né? Então, enquanto isso eu vou focar só neles. Vou atacando. Aê! Consegui matar mais um. Já matei dois. Mas deixa eu focar nesse aqui. A gente está empatado, teoricamente, com o inimigo. Aê! Mais um. Que beleza. Aí, vamos tentar ir lá na região, assim, bem no meio. Que é onde tem mais... Que é a área de confronto e que tem mais inimigos. Teoricamente, a gente está na frente, né? A gente matou mais. Está 7x6. E assim, de longe, assim, é ruim de acertar. Até o tiro chegar, assim, é bem difícil. É pelo menos conseguir acertar. Deixa eu pegar esse aqui. Eu estou achando que não vai acertar, não. É. Pô, o cara fez curva. Então, deixa eu colocar um pouco mais antecipado. Esse acho que vai, né? Aê! Que beleza. A gente está na frente. A gente está ganhando. Vamos. Ai. Ótimo. Pegou esse tiro. Ó, o cara freou. Putz. Putz. Foi quatro tiros. Que beleza. Acertou. A grande maioria. Ah, o cara avançou. Mas pegou dois tiros. Beleza. Gente, está 7x3. 7x2 agora. Então, só falta matar aqueles dois e a gente ganha a partida. Vamos. Acho que esse eu consigo matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Que beleza. Ganhamos a partida. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Valeu. E se inscreva no canal.